Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do eSportTV, eu sou o Mui. Toda semana estou aqui com vocês com o Pro Evolution Soccer 2021. E olha, vocês pediram muito, que legal que vocês pediram, velho. Estamos de volta com a poderosa Master League do Tricolor Paulista do São Paulo, rapaziada. O primeiro episódio foi um sucesso. Agradeço a cada um de vocês aí, mano, que pediu aqui o segundo. Então, se vocês querem o terceiro, já perde o terceiro. E perde sabe como? Chega no likezão. Então, fortalece o seu like aí, já chega, ó, clicando, arrebentando o like. Se inscreve aqui também, já conseguiu bater 500 mil seguidores aqui no eSportTV. E vamos rumo a um milhão agora, tá? Então já se inscreve aí, porque toda semana tem vídeo do Mu aqui pra vocês. Se inscreve pra não perder o próximo. Vamos que vamos, cara. Vamos continuar exatamente onde a gente parou, que a gente conseguiu vencer por 4x0 lá o Guaraní, se eu não me engano, na primeira fase da Copa do Brasil. E hoje eu vou começar mudando um pouco aqui a dificuldade, cara. O primeiro a gente tava jogando aqui na dificuldade normal, tá? E eu acho que a gente aguenta uma dificuldade, talvez... Crack? Não, vamos pro estrela, vai. Que nós aqui é hardcore no bagulho, tá ligado? Enfim. Temos algumas concessões, algumas observações. Alguns jogadores observados aqui que a gente tem, tá? Zagueirão, over 78, cara. Muito bom. Dico, é isso? Ele tem 26 anos, joga na França, na Ligue 1, tá? Joga no Strasbourg. Cara, muito bom. Tem um over muito bom pra idade dele, que tá valendo bem a pena. Agora, quantos milhões ele tá valendo, entendeu? O valor de mercado dele é 27 milhões. A gente tem 46. Não é ruim não, cara. Não é ruim não, tá? Gente, vamos então aceitar aqui o termo que a gente tinha pesquisado o Alisson no último episódio. Vamos aceitar pra ele vir aqui pro nosso time volantão. Alisson. Vamos pagar um salário dele ali, uma taxa de transferência. Ok, é isso. Contratação chegando. Sobraram então pra gente 37 milhões. Vamos avançar o tempo, vamos ver se ele vai chegar, cara. Vamos ver o que vai dar aqui então do Alisson. Último dia já... Ih, rapaz, último dia já, irmão. Nem lembrava disso. Será que a gente vai conseguir fazer duas? Aí, ó, ele chegou. Pelo menos o Alisson chegou. Volantaço. Ei, Santos. Agora chegou pra arrasar no Tricolor. Tão montando um time legal, rapaz. Tão montando um time legal, velho. Vamos que vamos. Aí, ó. Aperto de mão. Tá fechado. Vamos ver a mensagem que ele vai mandar aqui pra torcida, hein. Oi, meu nome é Alisson. Quero agradecer aos torcedores de São Paulo por me receber e fazer parte da minha nova jornada. Espero que a gente conquistar muitos títulos e a gente se ver no estádio. É isso que gostaria de falar pra vocês aí, torcedores do São Paulo. Ó, último dia da transferência, capítulo número 1, hein. Me disseram que o Fortaleza quer comprar o Thiago e que algumas horas devem enviar uma proposta oficial, tá? Querem contratar o Thiago Volpi, né? Tá, se eles querem contratar o Volpi, que opção de goleiro a gente tem para o São Paulo, velho? Com o Alisson chegando, a gente já tem opção aqui de mudar a nossa volância. Então, ele já vai como titular. Agora, não sei se eu deixo o Tietê como titular ou o Lisiero, rapaziada. Vou deixar o Lisiero, vai, por enquanto. O Tietê fica na reserva, velho. Negociação. Tem oferta, tem oferta. A Alisson chegou, mas acho que não tem oferta por ninguém. Então, ninguém mandou nada ainda, por enquanto, pro Thiago Volpi, hein. Vamos tentar iniciar as negociações aqui, galera. Mandar um valor de... É, normalmente o valor que ele vale, tá? Três anos de contrato. Um bônus, se não sofrer gol aqui, de 15 mil. Ah, eu acho que a gente está bem, velho. Eu acho que a gente está bem, velho. Cara, mandei. Esperando oferta, mandei, rapaziada. Mandei oferta lá para eles, velho. Vamos confirmar se ele quer ou não quer vir para o nosso time, velho. Ok? Ele aceitou a oferta, mano. Negociações com o Bruno Alves também. Cruzeiro contratar a nossa zagueira, hein, velho. Tá, vamos dar uma olhada aqui, então. Bruno Alves. Bruno Alves, ele vale 6,800. O Cruzeiro mandou 5,500, cara. Pelo menos 6,600, vai. Pronto. Nossa, três horas, velho. Putz, a vida, cara. É complicado aqui, mano. É complicado aqui. Só temos sete horas restantes. Cada coisa que a gente manda consome uma hora gigantesca, velho. Tá bom. Último dia da janela transferência, capítulo número dois, hein. Olha, Fortaleza quer o Thiago Volpe por 181. Espera aí. Acho que é um bom preço. Não, calma aí, cara. Eu vou pensar nesse bagulho aí, tá? Primeiramente, Alexandre Pato, oferta do Porto. Tá bom, Bruno Alves. 6,600 aceitaram, cara. Então vamos aceitar os termos aqui. Vai levar duas horas pra aceitar esses termos. Calma aí, velho. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos aceitar aqui o Pato logo de primeira, que eu não tenho tempo pra ficar negociando, tá ligado? Vou aceitar o Pato. Já vou aumentar a nossa verba de salário. Temos 5 horas só restantes. Tá, correria aqui as últimas horas de transferência, hein, velho. Correria demais, cara. Bruno Alves aceitar também. Vai fechar aqui as últimas 66 milhões a gente tem no cofre, cara. Últimas 3 horas, velho. E eu acho que o máximo que eu consigo fazer vai ser contratar o outro zagueiro. Aceitar o treino de 25 milhões. 6 milhões ali de salário. Vai sobrar 9,700 pra gente e 40 milhões, cara. Com isso, então, uma hora restante, velho. Vamos fazer o seguinte, cara. Eu acho que agora, como a gente não tem hora pra mais nada, dá pra gente guardar esse dinheiro pra já na transferência do... da metade da temporada, né, velho. E os caras falaram, falaram do Volpi e não vi nenhuma oferta no Volpi não, hein, parceiro? Ah, foi o Thiago goleiro, o segundo Thiago. É o segundo Thiago que os caras querem comprar, velho. Cara, os caras querem comprar por 180 mil só, velho. Pô, 180 mil é muito pouco, mano. Não vão vender não, parceiro. Everton Ribeiro. Putz, eu não tenho um salário pra pagar dele, velho. 11 mil o salário dele, 27 milhões. Mano, a gente tem o dinheiro pra contratar se a gente não tem o dinheiro pra pagar o salário, né? Cara, a gente tem um jogadorzaço aqui, cara, que é o Bustos. 22 anos, já tá com over 81, mano. Cara, é brabo demais. Joga lá no Taleres de Córdoba, tá? O moleque tá destruindo e eu só não tenho o tempo suficiente, cara. Mas eu vou adicionar ele aqui, a lista de jogadores, porque ele é um cara que eu vou tentar contratar depois, mano. 22 anos só, 28 milhões no valor dele, 6 mil de salário. 6 milhões, na verdade, de salário, né? Então, por agora, a gente vai guardar esse dinheiro, porque a gente não tem mais tempo. Mas eu acho que a gente fez, né? Eu acho que a gente fez um bom negócio aí no bagulho, tá, rapaziada? Não vou mentir não, velho. Conseguimos contratar o Tchau Galhardo, Alisson. Vendemos aí também o Pato, uma grana legal. E temos o jogo da volta agora. A gente venceu de 4 a 1 o Guarani, então eu acho que tá tranquilo a gente avançar pra próxima fase, mano. Vamos fazer essa partida aqui no modo treinador, rapaziada? Que a gente só vai analisar a partida de fora, né? E ver se o time precisa de alguma mão, de alguma ajuda, de alguma coisa, velho. Tá aí, tá aí, Tricolor Paulista entrando no Morumbi. Vamos que vamos. Tá bonito, tá bonito demais aqui, hein? Olha só, pra cima então do Guarani. Esse modo treinador, eu só queria entrar aqui pra mostrar pra vocês que é o modo que a gente analisa o jogo como se fosse treinador. A gente só vai assistir, tem como a gente avançar rápido aqui a partida e também conseguir enxergar desse jeito aqui, ó. Tá, que a gente consegue ver tudo certinho, como tá a jogar e tudo mais. E também mudar alguns jogadores, substituir, mudar a formação, tudo isso a gente consegue fazer, tá, rapaziada? Então tá bem tranquilo, velho. Boa, mano! Igor Gomes fez 1x0, mano! São Paulo vai vencendo em casa. E eu só vou avançar aqui pro resto do final da partida, tá? Pra gente já poder ir pro outro jogo que é mais importante. Então tá aí. Fim de jogo, São Paulo 1, Guarani 0. São Paulo na próxima fase. Com esse então, São Paulo vai pegar Kim. Vai pegar o Atlético Paranaense, rapaziada. Primeiro jogo é lá no estádio deles. Rapaz, agora eu quero ver, hein? Agora sim o nosso desafio. Agora é a hora da gente ver o Musão em ação no nível estrela, hein, cara? Vamos pra cima deles, então? Vamos ver como tá armado aqui o time de hoje. Nossa, agora tá com a setinha toda pra baixo, mano. Nossa! Salvamos. Não tem problema não, velho. Não tem problema não, velho. Vai jogar muito mesmo assim. Vamos pra partida! Vamos, São Paulo! Vamos vencer! Rola a bola! Tá valendo! Tá em jogo! Vamos lá! Bora pra partida, rapaziada! Agora, será que o São Paulo vai conseguir vencer esse jogo contra o Atlético, velho? Já vem a bola pra Lisieiro. Pra cima Lisieiro. Opa! E escapou! Foi bonito! Protegiu. Abre bem a bola lá no Thiago Galhardo. Lá vem Thiago Galhardo. Marcação chegou. Chegou junto. Aqui um dois, aqui um dois, aqui um dois. Everton! Chega Everton! Pra cima! Limpa! Bola no meio! Linda bola aberta! Pra batida! Na marcação Atlético! Tenta sair agora o furacão! São Paulo tenta botar pressão ali. A gente tá conseguindo por enquanto, hein, velho? Alisson. Tá aí o jogador que entrou agora, né? Ex-Santos. Vai tocando, vai recebendo. Tenta a bola na frente. Protegiu. Girou. Abriu bem. Olha lá a batida! Defesaça! Hernanes! Um belo giro! Um belo chute! Uma bela conclusão! Olha lá que domínio! Que giro, hein? E aí a batida bonita. Foram um chute de perigo pro Atlético e três já pro São Paulo aqui, velho. São Paulo muito mais efetivo. Só que sem fazer gol ainda. Boa bola! Tocara errado, tocara errado agora. Nossa! O Pablo dominou errado, cara. Que chance perdiçada, hein? Mas vem de novo. Vamos pra cima. Alisson. Passe no meio. Hernanes. Tenta. Consegue. Teve o contato. Teve a falta. Olha o Pablo aí. Dominou. Segurou. Vem tentando giro. Teve o contato. Daniel Alves pro cruzamento! Escanteio! Se tem escanteio, tem aquele chuveirinho agora do Daniel Alves! Fraco! Errado o cruzamento, mas a bola soa pra ele. Daniel Alves pro meio! Tenta ganhar. Vai bem a marcação do Atlético. Cruzamento. Ai, peguei. Aí, ó. Devolvi, devolvi. Se estavam batendo, eu fui bater também. Hã. A chagrada vai ter que sair, rapaziada. E vem o Atlético, 75 minutos. Bola cruzada. Olha o perigo. Bola tirada. Vamos lá. Tem que pegar essa bola aí. Wellington pro meio. Bola bateu, rebateu. Sobrou, hein? Sobrou e agora vem. E agora vem. Meu Deus, cara. Vamos tirar o freio de mão. Vamos correr. Solta o freio, São Paulo. Valeu, Atlético. Olha, Atlético. Salva, Volpi! Salva demais. Demais. Entra aí, Igor Gomes também. A gente vai fazendo troca. A gente vai tentando mudar. Tentando dar um gás pro São Paulo pra buscar esse golzinho no final, quem sabe. E não levado o Atlético também. 81 já. Olha que curto. Bola cruzada agora. Perigosamente. Na trave. Sobrou. Tira, tira, tira. Tira o São Paulo. Parou na trave o time ali do Atlético Paranaense. Agora vem tentando sair, Pablo. Pablo, segura. Passe no meio. Que passe lindo. Vitor Boeiro. Ele vem. Pro meio rolou. Olha, chega no tripô. No tricolor. No tricolor. Gol! Do São Paulo! Vai, São Paulo. 1x0 no final. Aos 88, Igor Gomes. Eu falei. Fiz as trocas necessárias no momento certo. Pra ter essa chance de fazer o gol no finalzinho. A gente fez, velho. 1x0, São Paulo. Depois da bola na trave do Atlético Paranaense. Vamos, São Paulo. Boa bola. Que isso que passa. Você tá jogando demais. Ah, o juizão acabou. Senão eu ia vir pro segundo gol, hein? Salvo pelo gongo, Atlético Paranaense. São Paulo vence fora. Jogo espetacular. Agora em casa é só a gente fazer o nosso trabalho que a gente tá na próxima fase da Copa do Brasil, velho. São Paulo tá em alta. Explosão ali de seguidores, hein? Temos aqui, olha só. Competição Sul-Americana contra a Universidade Católica. Já vai começar daqui a pouco também. Ou seja, tem competição gigante pro São Paulo jogar aí, velho. Pra gente ver se a gente já elimina o Atlético Paranaense de uma vez e avança na próxima fase. Depois a gente vê esse bagulho aí da... De qual grupo a gente tá na competição Sul-Americana, né? Vamos lá, vamos lá, amor. Ombi tá lotado. São Paulo escalado. Pabllo, Elinho, eu dei uma mudada aqui no time, rapaziada. Por causa, primeiramente, do cansaço e do desempenho dos jogadores, tá? Tem muitos jogadores que estavam com a setinha pra baixo. Da última vez não deu muito certo a setinha pra baixo, não, né? Então vamos manter os jogadores que estão com um pouco mais de disposição pro jogo de hoje. E vamos pra cima do Atlético. Se não levar gol, a gente já tá na próxima fase, velho. Vamos lá. Boa bola, hein? Protegeu o Elinho. Vem pro giro. Olha aí a passagem. Que bolaço no Pablo. Ele que mandou um bolaço no outro. Agora é ele que vem recebendo o Pablo. Vá pro Atlético. Meu amigo. Imagine se o Pablo fizesse isso na vida real, meus queridos. Olha que golaço, lançamento perfeito. O Pablo recebeu. Viu que o goleiro deu uma adiantadinha. E aí, aquele toque magistral. Um toque de quem sabe fazer gol. Cobertura linda, Pablo. 1 a 0, São Paulo e 2 no agregado. Praticamente vai... Dando adeus ao Atlético Paranaense, hein, velho. Vai ser difícil. Aqui, no Morumbi lotado. Consegui reverter esse bagulho aí. Caramba, que bola roubada. Deu bobeira. Deu bobeira. Olha aí. Bola no Pablo. Não chega. Devia ter tentado o passe em cima lá no Everton. Dei bobeira agora, mas pra mim era a melhor opção, velho. Vai acabar a juizão. Já olha. 1 a 0, primeiro tempo. Placar magro, mas placar que vai dando pra gente a classificação. Caramba, boa troca de passe, hein. Devolveu. Bem demais, bem demais o Tietê. Boa. Tirou bem na marcação. Passa, será que tá impedido ou foi na medida? Ih, eu acho que tá tudo valendo. Eu acho que tá tudo valendo. Salvo o Santos. Perde, Pablo. Fez o mais difícil. E esse gol fácil, 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 ele não faz. Já sei que muita gente vai comentar aí nos comentários. Parece a vida real. Parece a vida real. Tá do outro lado. Nossa, que bolaça. Ah, não. Ô, Elinho. Mal demais, irmão. Mal demais, irmão. Você tá maluco, cara. Acabou. O São Paulo está na próxima fase. Dois, um a zero, chorado. Mas a gente teve muito mais chances nessa partida do que na fora de casa, né, velho? Enfim, São Paulo jogou bem. O Pablo jogou bem. Perdeu um gol, mas fez um golaço. Então, ele tá com sobra aí. Tá tranquilo. Tá tranquilo, Pablo. Só não se repita esses gols perdidos, tá? Tamo junto. E eu convido você a vir junto comigo também. Já faz o seguinte. Já se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho pra você não perder. Toda semana tem vídeo do Musão aqui. Eu vou encerrando pra mais um vídeo aqui no Esporte TV. Com o São Paulo avançando de fase, hein? Eu tô adorando essa Master Liga. Mas se vocês quiserem mais, comenta mais aqui embaixo. O próximo ajustado nosso é o Internacional de Porto Alegre. Olha aí, cara. Agora o bicho pega, mano. Beleza? Então, até o próximo. Um beijo pra vocês. E é nóis. E é nóis.